Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma rubrica O Minuto de Empregabilidade da responsabilidade do CLDS 4G de Pontessor projeto cujo nome é Construir Pontes Eu hoje queria falar com vocês acerca de algo de várias experiências que tenho tido ao longo do tempo que desempenho esta função de técnico de empregabilidade no Eixo 1 mas que há poucos dias me aconteceu uma situação que eu fico a pensar que se torna cada vez mais recorrente que é, nós recebemos as pessoas no Ateliê de Empregabilidade traçamos um perfil, portanto queremos conhecer a pessoa como ela é, para depois podermos ver de que forma onde é que ela se enquadra e não é apenas uma questão de procura de emprego, às vezes passa por outros processos que têm a ver com o projeto de vida mas neste caso específico percebi que em duas ou três perguntas que fiz acerca do curso que esta pessoa está a terminar e que vai necessitar de um local onde fazer a sua formação em contexto de trabalho de duas ou três perguntas muito simples que lhe fiz mais técnicas ela não soube responder nem a uma e eu fiquei preocupado e procurei aprofundar aquilo um pouco mais e quando nós vamos para uma formação ou quando nós saímos de uma formação quando nós nos candidatamos a uma oferta de emprego quando nós fazemos uma alta candidatura é importante que nós sempre tenhamos o conhecimento técnico daquilo que está a acontecer quer seja, relativamente à empresa à qual nós nos vamos candidatar o que é que ela faz, o que é que produz quando é que começou, já falámos isto aqui assim quando foi na preparação da entrevista de emprego mas isto é fundamental ela estava a me dizer aquilo esta pessoa estava a falar comigo eu não vou contratar aquela pessoa mas eu coloco-me sempre no papel da pessoa que vai contratar o conhecimento técnico é fundamental mesmo que seja para trabalhar na agricultura tem que saber os tempos das mondas os tempos das podas os tempos de plantar de semear, de plantar, de transplantar isso é importante, conhecer as alfaias conhecer os instrumentos agrícolas isso é fundamental quem não sabe aprende, corra atrás e busque isto é fundamental eu quero-me parecer que nós estamos a cair um pouco nesta questão do valo tudo e acho que se me empregarem em emprego ou se não me empregaram em emprego não vão por aí por favor esta questão relacionada com o conhecimento técnico é fundamental portanto apostem a vocês é melhor para a vossa vida é melhor para o vosso futuro é melhor para a vossa pessoa ok